Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotives Falar um pouquinho de iluminação interna Estamos aqui com esse Corolla Olha só que bacana, né? Substituímos todas as lâmpadas por nossos LEDs ASX 6000K Alto intensidade Tava aquela lâmpada amarelinha Esquenta demais, acaba danificando todo esse sistema de iluminação Agora que consome muito a bateria E fica feio, né? Aquela luz amarela Agora sim, com nossos LEDs ASX Premium 6000K, eficiente e muito bonito A parte interna desse Corolla Quer adquirir nossos produtos ASX Premium? Levanta piscando na telinha Já chama no direct e entre em contato Para você ter aí Lâmpada LED Premium ASX Esta é a RJR LEDs Automotives Sempre cuidando do seu veículo